e aí o que choca que show aí cara é que que show lá caralho é meu amigo zair a meu amigo Olha para te ver a perfeição que é esse mangueirão aqui. Olha a perfeição que é o mangueirão. Acho que é a entrada, a entrada acho que era por aqui, aqui, olha aí, tô cansado, mas aqui você vai, que coisa impressionante, é aqui ó, aqui, tem um escalar lá, olha que legal aqui. Olha a perfeição. Olha a perfeição. Olha a perfeição. Olha a perfeição.